Se se envolve com nós, você não dorme Eres muito linda, você pode ser mítica Pujo whisky, gafas e siroque A mil por ouro e micote e adenalina Rede pra degustar, aqui é o lugar Aqui é o lugar que elas querem Rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal Se você não é inscrito, já se inscreve aí, que é muito importante também Deixa o like, rapaziada, qualquer dúvida, opinião, ajuda, qualquer coisa deixa aí nos comentários, beleza? Hoje estou aqui trazendo mais um vídeo aí da série do meu carro Logos 1.8 AP, ano 94 Beleza, rapaziada? Hoje estou aqui, ó Tirei aqui o intake original Certo? E é o seguinte, rapaziada, aqui está o meu filtro que eu estava utilizando Certo? Hoje vamos fazer o intake, rapaziada Peguei esse cano aqui, ó, de 3 polegadas Aí, ó 3 polegadas, olha o tamanho dele, ó Só que a gente vai usar só um pedacinho, né? Então acabei ganhando esse cano aqui Fui ali no ferro velho Achei essa borracha aqui, rapaziada Essa borracha Eu vou, o que que eu vou fazer aqui, rapaziada? Pega a visão, vou cortar essa borracha Certo? Vou fazer ela redondinha assim, ó Até ela caber aqui, ó Até ela entrar aqui, ó Certo? Quando ela entrar aqui, a gente já coloca a braçadeira bem firme Depois passa um silicone De alta temperatura Para ficar bem vedado, certo? Chegando aqui nessa parte Que é a parte mais difícil do projeto É encaixar ela aqui, rapaziada, ó Encaixar ela aqui Sem nenhum tipo de vazamento Entendeu? Então aqui eu tenho que dar uma estudada O que que eu vou fazer, aqui, ó Como ela é sanfonada Ela gira, tá vendo? Ó Então ela vai fazer essa curva aqui Para mim, ó E aí o intake, né? Ele vai sair daqui, ó A gente vai fazer uma curvinha De pouca coisa E vir pra cá, ó Ficando aqui no No rumo do Do acaste do Filtro de ar original Beleza, rapaziada? Bom, vou ver o que eu desenrolo aqui E volto A filmar pra vocês Mas o cano aqui A gente vai Dar um talento aí Que ele vai ficar cromadinho, rapaziada Aqui tá até brilhando, ó Ela vai deixar ele zero, rapaziada Então vamos aí Pra mais um projeto Que eu tô querendo muito fazer Já faz uma semana Tô tentando fazer E agora Acho que vai dar certo, rapaziada Bora lá, bora lá Consegui dar uma Só uma gambiarra aqui Só pra vocês terem noção Tá vendo aqui? Ele vai assim, ó Rapaziada Aqui lá Ele vai fazer essa curva aqui, ó Esse grau Ele vai ficar desse jeito aqui, ó Porque eu tenho que fixar ele, né? Obviamente Mas ele vai ficar assim, ó E o filtro vai preso aqui, ó Certo? Basicamente isso, ó Basicamente isso, rapaziada Certo? Bem vedado Porque logo logo Vamos colocar uma válvula De aspiro No carro Então Depois eu vou furar o cano Colocar uma porca, né? Pra colocar a válvula de aspiro Então tem que tá muito bem vedado Isso aqui, ó Pra não vazar nada Bom, vamos acabar aqui Vamos terminar aqui Rapaziada Voltando aqui com o projeto É o seguinte, rapaziada Aqui É o Condutor de ar Original do carro, tá? Original Tem que ter o símbolo aqui, né? Ele vai assim, ó Exatamente assim, rapaziada Assim, ó Certo? Exatamente isso Vocês veem a diferença, né? Então é o seguinte Eu Tô querendo tirar essa caixa de ar aqui, ó Nessa caixa aqui, ó Se eu não me engano, rapaziada É esse parafuso aqui Esse daqui E esse daqui de cima Aí ele tira a caixa de ar Por quê? Aí eu vou tentar Colocar O filtro de algum lugar Por aqui, rapaziada Ó Entendeu? Pra eu ver onde eu vou colocar o filtro certinho Pra poder Cortar O cano Cortou o cano Aí eu vou lá Faço um polimento Cromo o cano E soco ele aqui Coloca o abraçadelo E já era Beleza? Então acho que eu vou tirar isso aqui mesmo Vamos lá, rapaziada Pegar a chavinha Vamos tirar Vamos ver como é que fica Porque assim também fica feio, né, mano? Não tem sentido Vamos ver Rapaziada Eu fiz a marcação aqui Fui lá Tirei já a caixa de ar Vou lá mostrar pra vocês aqui a pouco Marquei aqui, ó Onde vai Daqui em diante É o filtro Que vai ficar aqui agora Vamos usar só Essa parte aqui Entendeu? Ainda vai sobrar Esse resto de cano Aqui ainda Então vamos lá, rapaziada Vamos cortar aqui Abrir um pouquinho Pra poder entrar certinho O filtro Lascar a abraçadeira E Acabar de acertar Essa ponta aqui, né Essa pontinha aqui E já era Beleza? Rapaziada Acabei de cortar Ele Esse é o tamanho necessário Que eu vou utilizar Certo? Aqui, ó O filtro aqui Ele vai encaixar Perfeitamente Vou colocar o filtro aqui Pra vocês verem Olha aí O filtro encaixou Perfeito, rapaziada Agora aqui Eu vou colocar uma abraçadeira Pra melhorar a fixação Então Esse é um intake Né? Ah, foi o mais É reto Mas aqui Ele é curva Então eu vou Vou polir ele Rapaziada Vou passar bombrilho Vou dar um talento Então essa é a visão Antes E daqui a pouco Vocês vão ver O depois, rapaziada De como vai ficar Isso aqui, ó Isso aqui é um antes Então dá uma reparada Aí, rapaziada Beleza? Agora eu vou dar um talento Aqui Já volto com vocês Aí Pronto, rapaziada Depois de uma leve camada Aí de Massa de polir Olha aí Como ficou, mano Nossa, o bagulho Ficou top, hein, mano Olha aí, rapaziada Brilhando, aí, ó De ponta a ponta Aí, ó Ficou show, hein, rapaziada Aí já é com o filtro Rapaziada Como é que vai ficar Olha aí, ó Ficou top, rapaziada Eu pretendo trocar Esse filtro, rapaziada Colocar um Da cor azul Porque Eu quero fazer um kit Cromo e azul No meu carro, entendeu? Tipo algumas mangueiras Azul Algumas peças, assim Cromado Ou até mesmo polido Entendeu? Então eu ainda tô Tentando encontrar, assim Algumas formas De Meio que personalizar O motor do carro Entendeu? Trocando, assim Algumas mangueiras Tá ligado? Fazendo algumas coisas Algumas personalizações Assim, no motor Pra deixar o motor mais bonito Né? Tipo você abrir o capô do carro E ter, assim Uma visão bonita, sabe? Assim, do filtro Do intake e tal Então, rapaziada Pra recapitular vocês Esse aqui É um belo De um filtro, mano Que melhorou bem O meu carro Né? O dono Usou esse filtro Ele deixou bastante tempo guardado Ele tá limpinho Tá novinho Né? Esse cano é 3 polegadas Tá? 3 polegadas O original Que eu vou mostrar pra vocês ali Rapaziada É o seguinte Aqui é o O original, né? Do carro Que eu mostrei pra vocês Essa curva Que ele vai fazer aqui Rapaziada Ó Quem vai fazer essa curva É essa borracha aqui Ó Né? Então Ele iria ficar Assim Ó Lá Entendeu? Depois que eu instalar Tudo certinho Eu mostro pra vocês Mas, mano Vai ficar Show de bola Rapaziada Vai ficar muito Top O encaixe aqui Ficou certinho Ó Mano Sério Vai ficar top Depois eu vou funcionar O carro E mostrar o barulho Pra vocês Também quero ver Se vai mudar um pouco O barulho Não sei, rapaziada Porque que nem eu falei, né? Vocês acham que o cano Vocês acham que esse cano É grosso, ó Mas ele não é Por dentro Ele é mais fino, ó Entendeu? Ó Esse daqui não, rapaziada Esse daqui é livre Olha a diferença desse, ó Vou focar aqui Olha a diferença desse Pra esse aqui Mano Fora essas ranhuras Que tem aí dentro, ó Tá ligado? Olha aí, ó Lado a lado, ó Pra vocês terem uma noção, mano Que eu quero não Isso ajuda no fluxo, rapaziada Olha aí, ó Mano Vai ficar top isso aqui, rapaziada Na moral Chega de enrolação Vamos começar já A instalar no carro Começar já a instalar no carro Certinho Né, rapaziada? E Vamos ver como é que vai ficar a estética Eu vou ter que fazer um suportezinho Pra segurar o filtro lá no carro Mas enfim, rapaziada Dependendo da situação Eu volto a gravar amanhã Porque tá de noite Então eu volto a gravar amanhã Melhor pra vocês, beleza? Então eu vou terminar Depois eu mostro pra vocês Como é que ficou Tá aí, rapaziada Já instalado no carro Né, já é tarde Já, ó Chorou o dia inteiro hoje Bom, tá aí instalado, rapaziada Olha como ficou a estética Lembrando, rapaziada Quero comunicar a vocês aqui Que essa borracha que eu coloquei aqui Ela é uma borracha boa Tá? Ficou bem firme aqui, ó Vocês veem que Tá bem preso mesmo Tá top Mas eu vou Mais pra frente Futuramente Eu vou trocar essa curva aqui, ó Tá? Eu vou ver se eu acho uma mangueira Bonitinha Top Que sirva corretamente Sem essas Essas sanfona aqui, né? Tipo uma borracha sanfonada, né? Que era uma lisa Entendeu? Mas De momento é isso aí, rapaziada Já mudou bem a estética E provavelmente vai mudar bem Barulho Performance, né? Provavelmente Que o fluxo de ar tá melhor, né? Então É isso, rapaziada Finalizando o vídeo por aqui Amanhã já vem novidades Aqui pro carro Que amanhã eu vou lá buscar novidades Top aí Desenvolvimento De novos projetos aí Então aguardem E tô trazendo muito conteúdo Muito conteúdo mesmo Entendeu? Pra ele Pra você que tem um logos aí Ou Outro tipo de carro aí Pode pegar aí E fazer a mesma coisa Entendeu? Que é o intake Aqui com o filtro esportivo E um vídeo que eu vou fazer amanhã Que é da nova peça Que eu comprei Entendeu? Amanhã eu vou lá buscar E vai ser um Creio que vai ser um vídeo top Claro Se no final o resultado der certo For o que eu espero Aí eu pego e posto pra vocês Se não eu deixo em off mesmo Tá bom? Mas é isso aí, rapaziada Muito obrigado a cada um de vocês Vai vir muitos vídeos dele Tá? Isso aqui é só o começo Beleza? Tamo junto sempre E até o próximo vídeo, rapaziada Tchau